Cerca de 350 iamnitas regressaram quarta-feira à Sanaa, capital do Iêmen. Dois aviões oriundos do Egito e da Índia fizeram o transporte destas retornados, que estariam retidos naqueles países. Esta mulher, por exemplo, não conseguiu esquecer os momentos difíceis vividos no Egito. Estávamos todos assustados numa sala sem oxigênio. Chorávamos todos os dias. Três ou quatro ficaram doentes. Havia crianças entre os que sofreram de problemas do coração ou de cancro. O secretário-geral das Nações Unidas anunciou, entretanto, para 28 de maio na Suíça, uma nova ronda negocial sobre o conflito no Iêmen. Os rebeldes úteis aceitaram o repto, a Arábia Saudita também, mas com uma condição. Não há espaço para a presença do Irão nas negociações de paz da Genebra. Eles não têm estado a desempenhar um papel construtivo no processo e, por isso, não podem ser premiados com o lugar à mesa. Por fim, o cessar-fogo acordado no Iêmen terminou oficialmente no domingo. O Programa Alimentar Mundial pediu um prolongamento humanitário das tréguas. Não resultou. No norte do país, um abrigo foi atingido por bombas. Cinco refugiados e tiupos morreram e dez ficaram feridos.